O que é isso? A sua vida? Vamos lá. A sua vida? O que é isso? A sua vida? Fogo? Por que é que este mapa tem helicópteros, pela lógica destes gajos? O helicóptero ainda não subiu, não subiu. Tá, se estás abaixado. O gajo está do lado esquerdo. Fiz agora deploy. Como é que estou agora? Helicóptero. Nem te mexas daí, sabe? Já fui. É o helicóptero. Que treta dos helicópteros. Não, é o meu gajo que é montolheira. Como é que ele me viu? É o meu gajo. É o meu gajo. É tudo uma mentira. É tudo uma mentira. Chupa! Já foi. Acho que pode ter explosivos. Estava com o meu salto. Estava com os avionadores. Estava com o meu salto. Há em Eliteia. Estava com o meu cuidado. Estava comocalipse imediat叔a. Espere聯 Bestia. Estava com o meu aliv hoelão. Chega, uma bomba cannot beijica-se. Estava com os alivianos. Chega no meu pé de neve Ah não, não, vamos lá de neve, vá Vá, anda Vá, já estou, bora, 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 bora Ah, aqui estou Estou preparado para a guerra, vamos embora Olha ali o avião Não, avião não, é preciso avião Se ele vier na nossa direção, estamos tudo E olha que ele... É pá, esquece-me sempre de equipar o caralho que não tenho Foda-se, não tenho nada Já está morto, não tenho O avião, está morto Não Não Olha, vês? Morte que a postagem aqui é nada O que é que eu faço? Oh, está o que é? É um helicóptero, é um helicóptero, é um helicóptero É um helicóptero Abandone, abandone, abandone Um helicóptero É um helicóptero Estou com os tanques, as coisas eram muito mais divertidas, digo já Estou com os tanques, as coisas eram muito mais divertidas, digo já É toda a vossa equipe Oh não Deus nos ajude Estamos cansados, tipo Cansados, fartos Não te consideramos uma amiga Não Pode Não chorar Tu choras muito Tu costumas chorar assim sozinho Sozinho no caso estás sentado O teu gato Dás umas vizinhas ao charlot E depois começas a chorar a pensar Epá, realmente a vida é injusto Coitadas das crianças no bugla 10 Só um kill Epá, está calado, meu foda-se Mestre quer tentar ouvir os helicópteros Pelo menos que caralho Por isso que o comissário está lá Ah, está aqui o gancho Isto está-me já a enervar a merda de junto Numa tringa Não tem nada Não tem nada Não tem nada Foda-se filho da puta do ataque Ah, ok Eita o bicho Tu vai me dar comigo O que é que ele está a fazer? Estou a levar o beléia É esta ouro? Sim É, eu estou a ter vergonhado E uma rapariga assim Estou feliz Ai que tão bonito Vai um gajo comigo Feliz da vida Tipo nem conhece Não, não Vai um gajo comigo Posso ver Ela até a reserva Estou Tô E agora está a aparecer Eu tenho um soldado de inimigo 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 Opaaa Acha a bala, aliás Bora, bora, bora Não me nerves Não me irrites Fica quieta, não te vires assim para mim Que eu estou aqui a tentar jogar Não sei o que é isto Mas coordena isso é essa Quieta, pá Ai, peraí, peraí, estou precisando de um cigarro Caraca, três helicópteros que eles têm Três Foda-se Vai, vamos lá embora Vai te ceder agora E já morri Morreste outra vez, Nox Ah, me desce a sua vida É normal, é normal É normal Estás de aprender a jogar Isso é uma questão de tempo É preciso isso Porque tu tens que ver Que a maior parte do pessoal Está aqui neste jogo Passa os dias mais tarde Por isso É difícil que eu competis com ele Cambadas de inúteis Não fazem nada Não fazem nada Pela sociedade Olha que idade Estou-te a disparar, que idade Que idade Outra vez, olha Estás perto Estás perto assim senhor Estás perto assim senhor Eu sei que tivesse Foda-se Eu estou atrás de ti Eu estou atrás de ti Onde estás no gajo? Oh Joaquina, defende-me aí a retaguarda Vai Joaquina, dá-lhe isso Eu também vou ver isso Defende-me aí a retaguarda Mas não é assim Não fique só olhar para a retaguarda Defende, é para defender Ah é? Ah, é Ah, é Ah, é Oh Lizar, isto aqui Eu já matei os quantos gajos Mas isto não está a dar com nada Eu gosto de dar assim Eu gosto de dar, eu acho que vou bater para vocês Vou avançar pelo túnel Vês olha, vês o... Coisa arder Repara o gajo Olha, olha Tu e eu cá para mim Tu foste lá reparar Ainda precisaste de pior Mas eu estou... Eu estou concentrada Eu vou avançar pelo menos Eu vou avançar pelo menos Eu não sei o que faz a pena Tu és engenheira Tu és engenheira Tu és engenheira Vamos lá, Tietchan Eeeeh Tietchan 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 Tietchan